Esse cabelo foi só descolorido com o nosso pó descolorante ou oxidante de 30 volumes para fazer a preparação, não foi aplicado nada. O que é isso? Essa mecha que foi trabalhada aqui na vertical, eu vou agora separar e vou aplicar o 77456 em uma das mechas e a outra vai permanecer. Essa que vai permanecer, eu preciso proteger essa mecha. Então, para fazer essa proteção de forma realmente bem garantida, eu vou trabalhar com o nosso cérebro, ok? Eu vou trabalhar aplicando o cérebro na mecha que vai permanecer doido e vou trabalhar com a gente que retira para fazer a amortização com o violeta. Eu vou trabalhar com o seu cérebro na mecha que vai ficar com a amortização. É isso aí, ele é um prazer aí Ele é um prazer Isso aí, ó Quero fazer outra coisa A CIDADE NO BRASIL 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 Tá certo? Que bom! Isso aí. Lembrando que esse cabelo parece ser o poder de corte, né? Exatamente. Depois vai cortar e revelar essas coisas. Todos os cabelos que você prepara para ver na parte também, no sol, você vai cortar os períodos da parte, como eu falei, né? Então, antes de a gente fazer essa junção aí de cor, de cor, numa coisa já bem definida anteriormente, para valorizar ainda mais ambos os trabalhos. Então, por isso, esse cabelo vai ser preparado já dessa maneira, para criar uma desconexão maior, na hora do corte, ele não vai realmente fazer um trabalho bem bacana para valorizar ainda mais o que está sendo feito. Lembrando que a gente vai ter sorteio de hoje, tá? Inclusive, de uma praxa zero. não é um carro zero, uma ponte do zero. A população da Piocaia é uma hora de manga e o histórico da população de Colômbia tratando a brincadeira. A população da Piocaia é uma população de Colômbia tratando a brincadeira. A população da Piocaia é uma população de Colômbia tratando a brincadeira de Colômbia tratando a brincadeira de Colômbia tratando a brincadeira. A população da Piocaia é uma população de Colômbia tratando a brincadeira de Colômbia tratando a brincadeira de Colômbia tratando a brincadeira. A população da Piocaia é uma população de Colômbia tratando a brincadeira de Colômbia tratando a brincadeira. A população da Piocaia é uma população de Colômbia tratando a brincadeira. A espessura das mechas aqui, pessoal, cabe a atividade de cada um de vocês em relação ao perfil da cliente também, claro. Se é uma cliente um pouquinho, quer algo mais sutil, você pode trabalhar com transparências mais finas, porém na vertical também. A proposta de vertical que não modifica conforme o perfil da cliente, você vai modificar justamente só a espessura da mecha. Como nesse caso eu estou trabalhando duas cores, realmente não é geral a gente fazer uma transparência muito fina. Por conta disso eu farei mechas de dois centímetros de longa, ok? Eu acho que eu estou trabalhando duas cores, realmente não é geral a gente fazer uma transparência muito fina. E aí